É interessante, ela não sabe que o irmão dela é muito forte, mas sabe que tem algo diferente nele. É a impressão que dá. Não está nem um pouco abalado de ter sido capturado. Ela é uma irmã... Superprotetora, caramba. Será que ela vai deixar ele ter uma namorada? Porque a gente foi só falar e tocar no irmão dela e ela ficou doida. Nossa senhora quebrou o meu pulso. Vou matar você, sua máxima máxima. Que que é isso? A garota é muito doida. Realmente, ela não parece ligar muito pro irmão, mas... Adora o irmão. Aliás, ameaça que ela está fazendo só de falar do irmão dela. É... Ela está bondada. Ela é uma pessoa quebrou o quebrou a gente. Quase, ela é uma pessoa quebrou a gente mora, e os comos quebrou aqui. Aliás, vamos! Eu sou o Shadow Garden. O que você está fazendo o que você está fazendo? Que nome é o nome e o seu秘密? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu sou o cara que você está fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. O que é isso? Nossa, sendo humilhado pelo pirário, você deve morrer. A luta está variando, tem alguns momentos bem animados e tem alguns momentos que são quase estáticos. É, ele está humilhando, cara. Mas a luta está esquisita, tem momentos bem animados e momentos bem capenga de animação. Parece... Esse cara não parece ser ruim. Olha lá, a filha dele foi amaldiçoada. Ele está falando tudo isso pela filha dele. É, ele está muito apelou nessa idade. Imagina uma vez. Mas se não ficou ok, passável. Mas nada muito impressionante, não. Também não era aquele vilãozinho clichêzão e tal, cartunesco. Realmente uma motivação mais nobre, que era a filha dele, por tudo o que ele estava fazendo. Ajudar a filha dele. O nome do anime está na descrição do vídeo. E se você gostou dele, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se você quiser acesso à versão completa do vídeo, é só virar membro. Tem um link para isso na descrição do vídeo.